O que não aceitou o sinal da cruz, porque ali eu vi que eu fiz um trabalho bom. Obrigada, funcionou. Pessoal, boa noite a todas e todos. Meu nome é Adriano também. Sou o fundador da Concausa e a gente não podia passar por aqui sem expor. Eu não conheci o Adriano pessoalmente, eu não sei se o Saraz da Vida se esbarrava, mas conheci de muitos anos o Mazé. E aí quando o colega mandou uma mensagem falando que tinha um militante da bachaga, um militante cultural que tinha sido assassinado, eu fui ver que era hoje com um choque muito grande. E a gente se sentiu, toda vez que eu tenho uma situação dessa, principalmente com os motivos estúpidos e fúteis como esse, a gente se sentiu desanimado no caminho. Lá da provavelmente a instituição que a gente ajudou a fugar trabalha muito com a questão da violência, trabalha muito com a questão da prevenção da violência. E a gente quer trabalhar mais com o que isso é que os saraus estão fazendo. Porque isso aqui que está sendo feito é que é prevenção de violência de verdade. Isso aqui que é enfrentamento de verdade. Não é na bala ou no fuzil. É na bala da verdade criando coisas boas. E a gente percebe que nas pequenas violações, a gente acaba levando a essa situação que tirou mais um jovem, mais um amigo do nosso convívio. E a Baixão da Fluminense, a gente não pode retroceder à década de 80, em que existia um grupo de extermínios específicos homossexuais. Pessoal que ia para a rua, ia para a Via Dutra, para matar os travestis que vão lá. Então, quando acontece um crime desse, eu acho que a gente tem que se dignar com toda forma de violência. Mas quando acontece um crime motivado por orientação sexual, pela questão religiosa, a gente tem que levar essa dignação para a vida inteira. A gente tem que bater nessa técnica, não deixar esquecer esse ato. Porque não há justificativa. Não há justificativa para a vida de ninguém. Mas com essa crueldade, com essa maneira torpe, fútil, então a gente só queria aqui prestar você solidariedade, parabenizar o pessoal de estar na rua. Para vocês é que são os heróis, vocês que promovem, vocês estão aqui, é que estão fazendo verdadeiramente um enfrentamento, da violência para a maçã da Fluminense. Mas, assim, deixar a nossa solidariedade ao Mazé, à família, aos amigos, e dizer que casos como esse, a gente vai estar sempre, como tantos outros aí, levando para que não aconteça com tanta frequência que a gente lamentavelmente encara. Tá bom? Então esse é o recado e a gente colocar à disposição. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.